O São Paulo está classificado para a próxima fase do Paulistão. No último domingo, a equipe derrotou o Ituano no estádio Novelho Júnior em Itu por 3 a 2 e garantiu a vaga no mata-mata do estadual. Ferreirinha, Luciano e Lucas foram os responsáveis pelos gols são paulinos, o último deles de pênalti nos acréscimos. Nas quartas de final, o São Paulo vai encarar o Novo Horizontino, que venceu a Portuguesa por 2 a 0 no último domingo e se classificou no segundo lugar da chave. O São Paulo terminou a primeira fase no primeiro lugar do Grupo D com 22 pontos, a mesma pontuação do segundo colocado Novo Horizontino. O São Paulo ainda não sabe quando vai voltar a campo, pois a federação ainda não definiu as datas das quartas de final do estadual. O jogo contra o Novo Horizontino, que não tem horário confirmado, terá mando São Paulino? O atacante Caleri pode virar um problema para o São Paulo na próxima fase do Paulistão. O atleta foi substituído no segundo tempo do duelo contra o Ituano no último domingo fora de casa em Itu com dores na perna direita. O argentino deu lugar a Juan, vítima do pênalti que ocasionou o terceiro gol do São Paulo marcado por Lucas. O time venceu por 3 a 2 com um dos gols nos acréscimos e se classificou no sufoco. Caleri deve ser avaliado nesta semana para saber se houve alguma lesão grave. Vale destacar que para o mata-mata, o técnico Carpini contará com o atacante André Silva, contratado da vitória de Guimarães de Portugal. O Caleri vai fazer exames, ele sentiu um estalo no joelho. Vamos esperar, acho que teremos um posicionamento mais concreto sobre ele, disse Carpini em entrevista coletiva. O São Paulo suou, mas conseguiu a classificação às quartas de final do Paulistão após vencer o Ituano no último domingo por 3 a 2. O técnico Carpini celebrou a classificação e explicou um gesto curioso após o gol anotado por Lucas. Quando o atacante bançou as redes, o que garantiu a vaga ao São Paulo, Carpini levou a mão à orelha em direção à torcida do Ituano como uma provocação. Em entrevista coletiva, o técnico disse que o gesto tratou-se de uma resposta a alguns desafetos que ofenderam ao comandante durante a partida. Pode ter ficado uma repercussão negativa. Respeito demais, o Ituano, eu conheço as pessoas que trabalham no clube. O Alberto Valentim é um amigo pessoal meu. De maneira nenhuma, eu quis respeitar essas pessoas. O fato é que existem duas ou três pessoas no alambrado, alguns desafetos que o futebol te dá. Em um estádio pequeno, a gente ouve tudo, algumas ofensas de cunho pessoal à minha esposa, à minha família. Não cabe agora repetir o que foi dito a mim. Acho que o erro foi responder ali ao fim da partida, disse Carpini. Ao término da primeira fase do estadual, o técnico fez um balanço da participação de São Paulo nessa etapa inicial do torneio. Apesar da classificação sofrida, ele avalia a campanha como satisfatória. Em relação à campanha, vejo ela muito satisfatória. Nós herdamos um trabalho vitorioso, mas ainda é um processo de reconstrução. Vitória depois de vitória, sempre a mais difícil. Nós perdemos atletas importantes no ano passado para este, um trabalho maravilhoso do Durival. Hoje, por exemplo, não tivemos o Pablo Maia, perdemos o Calério por lesão. Tem sido recorrente no São Paulo, temos que nos reinventar. O grupo era complicado, poderíamos ter ficado fora com 20 pontos. Poderíamos estar hoje classificados. Vocês sabem do que eu estou falando, numa condição bem diferente. Então, quebra de tabu, título da Supercopa, liderança do grupo e a classificação à próxima fase. Eu vejo um saldo muito positivo. E o torneio que eu posso testar e fazer algumas mudanças é o estadual. Não podemos fazer isso na Libertadores, por exemplo. Finalizou o Carpini.